Como sempre a minha 01, boa tarde galera, Luizinho espetalner aqui, hoje nós estamos com a nave do Alessandro, molequinho caprichoso hein, tá de parabéns hein meu filho ó, treinador, tampa, tava paradinha né, mas ó, tudo limpinho, zeradinho, cabeçote, coletor pintado, entendeu, sistema de arrefecimento, tudo novo, cano tudo zerado, aí ó. Uns cromadinho, entendeu, outro sistema aqui que faz a curva, cano tudo zerado ó, já o tá, encanamento, quer achar essas borrachas da Towner, já o, é um dos únicos que tem ó, tá aí ó, vamos ver o que eu faço pelo moleque aí ó, que é lixo né Alessandro, aqui você tá ligado que já era o pré-histórico, aqui não dá rapaz ó, muita gambiarra rapaz, olha isso, vou botar um cabradorzinho novo aqui, olha a aceleração como é que é, o cara adaptou um furo aqui ó, e faz uma emenda aqui rapaz, é, vamos tirar isso, ó, vem direto do tanque ó, não tem nenhuma pressão, entendeu, aí dá excesso mesmo, vamos colocar um desorgulhador aqui ó, abrir essa tampa, olhar o ponto, ver vela, entendeu, tudo isso aí, olhar o ponto dela aqui, que aqui não é certo, é ser estrangulado, entendeu, deixar aqui no meinho mesmo, tá aí ó, Altezinho aqui ó, novinho do coletor, ó, mostrar pra galera, vende na 2000 tá, esse caninho aqui ó, olha que bonitinho, ele comprou lá e colocou ó, que show de bola Fora isso galera, vamos aí, ligar o sistema dele, botar a nave pra funcionar né, ó, tudo desligado, esse caninho, vamos arrumar tudo, botar o reservatório aqui com o dele originalzinho ainda, tudo novinho ó, Vou pra cima, tá nas mãos pai, no Luizinho, depois eu faço o final aí, como vai ficar, aí ó, bonitinho a bichinha dele ó, Ó, e outro hein, pneuzinho zero ó, nem andou ainda ó, hehehe, tem 512 original ó, aí ó, um pra cima, mais uma na mão do Luizinho, bora! Tchau, tchau!